Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. Estamos aqui no navio, na área de encontro, e sim, começou finalmente aí o Festival de Inverno de Monster Hunter World, que se inicia hoje, dia 30 de novembro e vai até o dia 17 de dezembro, beleza? Vídeo de hoje eu vou trazer aí as principais quests exclusivas desse evento, né? Bem como as recompensas exclusivas, não focando nesse vídeo em específico, nas quests que já vieram em outras oportunidades. A gente vai focar nas quests exclusivas, depois vocês voltam aqui no canal, que vai ter um vídeo cobrindo todas as quests disponíveis, todos os eventos aí, beleza? Espero que vocês curtam, quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube. E sem mais delongas, vamos lá conferir as principais novidades. Bom, galera, a primeira coisa que a gente pode ver é que tá tudo tematizado já com o inverno, as vendedoras, os NPCs, todos vestidos já com roupas apropriadas por inverno, as moças do balcão aqui, por exemplo, tá todo mundo aí, a moça aqui do gerente de evento, tá todo mundo vestido tematizado. E agora a gente vai lá no ferreiro pra eu mostrar pra vocês aí algumas das recompensas do Festival de Inverno. Bom, galera, vamos aqui no ferreiro pra vocês darem uma olhada. A gente tem armadura nova do evento. Vamos lá, primeira coisa, no low rank a gente vai ter aqui a armadura Orion. Basicamente é essa aqui, a armadura do low rank. Ela é azul, bonitinha, né? Toda tematizada aí, com a roupa já focada pra quem vive aquelas terras geladas. E basicamente ela tem aumento de regeneração no capacete, sem recuo no peitoral, antevento no bracelete, na cintura reforço de vida e nas pernas heroísmo, beleza? Então, isso é pra galera que está no low rank. Basicamente você vai precisar de bilhete de estrela de inverno e ossos de monstros, né? Então, bem tranquilo. Esses bilhetes, galera, vocês vão pegar fazendo aí o login diário e completando as quests limitadas lá do centro de recursos, beleza? Todos os dias vai ter quests limitadas novas, então cumpra as quests diárias aí todos os dias, você vai estar recebendo os bilhetes e também fazendo o login no jogo, você vai estar recebendo um bilhete aí, estrela de inverno. Para o high rank, essa armadura já está mais interessante. Ela é a Orion, vamos procurar aqui, Orion Alpha. A Orion Alpha, ela está de cor diferente para o high rank, ela está mais escura, mais próximo do preto, um cinza escuro. E basicamente você vai precisar também dos cinco bilhetes, mesmo esquema, completando aí as quests limitadas e também fazendo o login todos os dias. Durante o festival de inverno você vai estar recebendo esses bilhetes. Porém, essa armadura já é mais interessante, porque ela já traz ali engastes nível 3, né? Então, aumento de regeneração na cabeça, o engaste nível 3 e o engaste nível 1. No peitoral, o engaste nível 3 e sem recuo. Nos braceletes aí, temos o engaste nível 3 e o engaste nível 1 e antevento. Na cintura, reforço de vida, engaste nível 3 e engaste nível 1. E aqui nas pernas, temos o heroísmo, o engaste nível 3 e o engaste nível 1. Então, mais interessante, né? Pode ser que em alguma build, de repente, se faltou alguma coisa, você pode encaixar ali, devido a esse engaste nível 3, que é sempre bem-vindo, né? Então, essa aí é a armadura. Essas duas armaduras do low rank e do high rank. Agora a gente vai mostrar a arma exclusiva. É um martelo. Vamos lá. Basicamente, é alfineteira eriçada. Essa aqui, ó. Você vai precisar de um bilhete de saracura eriçada. Basicamente, pra pegar esse bilhete, você vai ter que fazer uma quest nova, um evento novo, onde você enfrenta dois anjanadas. Daqui a pouquinho, eu vou estar mostrando aí pra vocês lá nos eventos, beleza? Então, completou esse evento, você vai estar ganhando o bilhete de saracura eriçada. Lembrando que ele tem evolução, né? Então, você vem aqui na árvore de evolução, esse martelo aqui, ele, na sua evolução, ele já tem um ataque 1040 e o elemento de veneno 270. E você pode também colocar dois aumentos. Então, já fica mais interessante. Eu posso até fazer um teste depois, fazer uma buildzinha só pra testar esse martelo do evento, beleza? Alguém acabou de se inscrever enquanto a gente tá gravando. Então, é isso. Esse é o martelo exclusivo do evento. Então, armadura e martelo é o que você vai fazer aqui no ferreiro. Na verdade, ainda tem também os equipamentos do Amigato. Então, vamos lá mostrar. Aqui, por enquanto, como o evento começou aqui no Brasil, mas ainda não virou por completo os eventos. A gente vai começar a ter as quests limitadas a partir de amanhã, né? Sexta-feira. Provavelmente, vocês vão estar vendo esse vídeo aqui já sexta-feira. E depois das 10, os eventos vão se atualizar. E aí sim, as quests limitadas, você já vai ter disponíveis os bilhetes de estrela de inverno. Por enquanto, hoje, quinta-feira que iniciou, os eventos lá do Centro de Recursos, né? Das quests limitadas ainda não atualizaram. Então, você ainda não vai estar ganhando. A partir das 10 horas de sexta-feira, já vai ter as quests limitadas. Aí você pode fazer e farmar os bilhetes de estrela de inverno. E basicamente, vai ficar assim o seu Amigato. Bem bacana. Ele tem elemento gelo 240 e o tipo de ataque de contusão. E aqui, a armadura dele é mais mesmo decorativa, né? Fica bem legal. E no Low Rank é o mesmo esquema. Praticamente, não muda nada. Então, pra você do Low Rank, mesmo esquema, vai precisar aí de 3 bilhetes pra customizar o seu gato para o festival de inverno, beleza? Então, isso é o que a gente tem aqui no Ferreiro. Agora, vou mostrar pra vocês outra coisa que a gente ganha nesse evento. O tapa-olho selado. Esse aqui a gente está ganhando nesse evento. Então, o tapa-olho selado é uma parte pra cabeça aí das armaduras de camadas que você vai estar ganhando. E tem mais um que é a cabeça do treme-treme, né? É bem feio a coisa de japonês mesmo. Os japoneses adoram essas coisas malucas. Então, basicamente, você vai ter essas duas armaduras aqui pra ganhar. Esse tapa-olho, que é legal pra caramba de colocar. E esse treme-treme aqui pra quem gosta de ficar doidão, beleza? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que pega armaduras de camadas. Esses dois capacetes aí. Vamos lá no centro de recursos, né? Aqui no centro de recursos. Concluir entregas. Você vai procurar aqui na aba 6, ó. Sou tremendão. Basicamente, vai precisar de um bilhete falso 2. E o bilhete treme-treme. Eu vou explicar pra vocês. O bilhete falso 2 é um novo evento aí que veio um ratalus e um lazuli ratalus. Então, você vai fazer esse evento. Vai ganhar o bilhete falso 2. E o bilhete treme-treme é uma quest chamada Tremendão Tremendão. Você vai completar e vai ganhar esse bilhete treme-treme, beleza? E essa outra aqui é a de doer os olhos. Você vai ganhar camadas tapa-olhos selado. Você vai fazer o bilhete falso 2 também. Que é a quest que tem ali o evento que tem o ratalus e o lazuli ratalus. E a bandagem negra que é a quest que você tem que matar os chamus, né? Também é um evento que retornou agora. Então, você vai fazer a quest dos chamus pra ganhar a bandagem negra. E a do lazuli e do ratalus. Lazuli ratalus e ratalus normal. Pra ganhar o bilhete falso 2. A veste de orion é uma armadura de camadas também. Que você vai poder utilizar. Que é a armadura de camadas temática do evento de inverno. Você vai poder fazer ela também. Utilizando aí os bilhetes de estrela de inverno. Que você vai ganhar. Fazendo as quests limitadas todos os dias. E também logando no jogo. Como é que funciona o esquema das quests limitadas? Basicamente é vir aqui. Olhar o que eles estão pedindo pra fazer. E completar. Então, é nessa aba aqui. Registrar caçadas, limitadas, complete. Tudo que estiver pedindo aqui. Você vai ganhar os bilhetes do evento de inverno. E vai poder trocar. Porém, vocês estão vendo aqui que está desatualizado ainda. Porque a gente está no Brasil, né? Provavelmente no Japão já está atualizada. Essas quests limitadas. Aqui no Brasil, a partir de amanhã. Das 10 da noite. Aí sim, isso aqui vai se atualizar. E vai dar os bilhetes. Enquanto isso, fazendo o login. Você já vai ganhando também. Então, fez o login no jogo, ganha bilhete. Completas limitadas, ganha mais bilhete. Então, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho no quadro. Essas novas missões. Essa aqui, ó. Ela vai dar o item necessário pra você estar fazendo o martelo do evento. Beleza? Então, encrenqueiros da floresta. Você fazendo essa quest, você vai ganhar os itens necessários pra fazer o martelo. Vai enfrentar esses dois Anjaná. E essa reis não temem. Você vai ganhar o bilhete falso 2. Que é necessário pra fazer a armadura de camada do capacete lá. Que é aquela do tapa-olho. E também aquela cabeça de serpente lá. Feinha pra caramba, né? Então, basicamente, é essa aqui. E lembrando que vocês vão precisar também fazer a Tremendão Tremendão. Pra ganhar aquele bilhete Treme Treme. Então, essa quest aqui pra ganhar o bilhete Treme Treme. E tem a quest dos Chamus. Que eu tenho que procurar aqui. O nome dela. Arranhando com Chamus. Essa aqui que você vai fazer pra ganhar aquele bilhete negro, né? Esse aqui, ó. Bandagem negra. Você vai fazer aquele evento dos Chamus. E aquela captura do Treme Treme. Tremendão Tremendão. Beleza? Então, basicamente, é isso. Que você precisa saber. Agora, eu vou mostrar pra vocês também. Rapidamente. A gente tem ainda. Novidades no cartão de guilda. Então, você pode vir aqui. Mudar o plano de fundo, né? Esse aqui foi o plano de fundo do evento de Halloween. E agora, a gente tem o plano de fundo aí do Festival Estrela de Inverno também. Pra você estar personalizando o seu cartão de guilda. Beleza? Fica ligado nisso aí. Fica legal pra caramba. Já deixar personalizado aí pro evento. Ah! Importante. Nosso porquinho também tá todo tematizado, hein, galera? E é importante que vocês saibam também. Que durante o Festival de Inverno. Vocês vão poder aproveitar aí a fundidora anciã, por exemplo. Ela vai estar fundindo itens por um preço menor, né? Na verdade, alguns dos seus itens vão valer um pouco mais também. Então, aproveite pra poder... Se você precisar fundir alguma coisa, vai estar mais em conta. É uma boa época aí pra você aproveitar e fundir alguns itens mais raros. O vendedor aqui também vai estar vendendo as coisas mais em conta. Então, você que é, por exemplo, gunner, é uma boa. Comprar bastante munição, estocar bastante coisa agora. Pois é bem barato durante o Festival de Inverno. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos ali no quarto rapidinho também. Vou mostrar pra vocês que a gente pode estar mudando a roupa da atendente, né? Aqui, a gente conversa com o zelador. Mudar a roupa da assistente. Então, ó, que bacana. Essa é a roupa padrão dela. A roupa dela já vai ficar personalizada aí para o evento de inverno. Beleza? Você vem aqui pra fazer essa alteração. E é isso, galera. Isso é o principal que vocês precisam estar sabendo aí pra curtir esse evento de inverno. E depois eu vou trazer um outro vídeo separado desse, mostrando todos os eventos e todas as recompensas. Então, confere aí no canal que você vai ver um outro vídeo com todas as recompensas. Beleza? Aqui é mais pra você ter um foco e já achar o que é novo nesse vídeo. Próximo vídeo pra você conferir todas as quests. Já que são muitas, vai ter quests de arena também. Bastante recompensa pra quem ainda não fez. E pra não ficar perdido e poder curtir bem o evento. Beleza? Peço pra vocês que possam aí deixar aquela voadora de dois pés no like. Espalhe esse vídeo pra ajudar outros caçadores que estão querendo aproveitar esse evento. No mais, é isso. Se você não é inscrito, fica o convite pra se inscrever. Se você já é inscrito, não esquece de assinar o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Eu vou lançar bastante vídeo aqui durante os eventos de inverno. As builds aí pra enfrentar os monstros arqueaguerridos. Vem jogar comigo aqui também. Vou fazer lives durante o festival de inverno. Beleza? Então, conto com a participação de vocês. Temos um grupo do WhatsApp também. Pra quem quiser participar, vou deixar o link aí na descrição. Basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!